Bom dia galera, quarta-feira de manhã, de manhã não né, meio-dia já, correr atrás, acordar, já vou treinar em jejum, já vou botar o treino da minha vida né E tamo aí, tamo em Orlando, tamo na mansão, tamo curtindo, tamo vivendo, tamo trabalhando, tamo gravando É isso, youtuber, queria agradecer todo mundo que tá junto aí, toda a galera que tá acompanhando nessa viagem Logo menos tô de volta pra São Paulo, daqui uns oito dias, semana que vem já tamo de volta, resolver uns problemas Depois tamo de volta mano, o Alex dos Anjos vai competir em Chicago, tamo de volta, depois eu vou tentar ir pra Portugal ainda Pra agosto tá com a cabeça livre, pra trabalhar né, tem muitos eventos já mano, agosto até setembro, evento até umas horas marcado E vamos rodar o Brasil galera, a Fideliza no Nike, tem Toguro na gringa, curtindo, trabalhando, vivendo, sendo Toguro, sendo eu Tem like velho, tamo junto, curte a vinheta Aguinha gelada sempre né galera, tamo treinando Mano, como sempre aí na academia, 10 dólares a diária véi, o Médio não veio porque não quis pagar 10 dólares véi Mano, o Médio tá na preguiça e tá chorando pra pagar 10 dólares Ele não tá treinando, o importante é isso Mano, o Médio ganha dinheiro pra caralho véi, ele ganha por vídeo, veadão deve tirar aí, brincando aí uns 10zão Ele tá com dó de gastar com academia, chega em casa, tá no projeto, finge que vai fazer, tá dormindo Só a hora dormindo, uma hora da tarde, tamo aí no treino Eu quero tentar entender o que esse cara tá fazendo véi, quero entender O que ele tá fazendo Me explica O gringão treinando tudo errado aqui galera, não tem professor de educação física Cada um faz o que quer, a hora que quer Outro com o celular Deixa o alemãozão aqui, vamos ver o que ele vai fazer Eita, execução boa do caralho hein, Salas Mas tamo aí, ó o outro Ó o outro, ó o outro, ó o outro, ó o outro no celular Isso é doidão pai, isso aí vai soltar o chão Saí da academia, tamo num estandão aí Eu coloquei galera, o Instagram errado Da galera que tá com o carro com a gente aí, do Adriano Eu vou deixar o WhatsApp né, e o Instagram dele certinho Pra você que, mano, quer vir pra gringa, sem burocracia, correria E não quer passar pela, mano, é maior rolo alugar pela locadora né Mas a intenção não é essa desse vídeo, dessa parte do vídeo Olha o tamanho do porta-malas do Mustang Porra Agora foi Top Mas a intenção é mostrar como tá o shape atual Depois de ter, não tô de dieta galera O shape vai embora velho, tem como Tem umas perebas em mim aqui, mano Eu preciso pro Brasil tratar essa porra, mano Aqui nas costas, tem pra caralho nas costas? Ah, tem um pouquinho, pai Mas aqui embaixo assim, ó, nessa parte aqui de baixo assim Será que nós botamos o shape pra Dezembro? Acompanha a transformação, pai Você, pai, vai botar o shape? Tô ouvindo né, pai Correria, fazer uns cards que Tirar a panha, a banha que o negócio Abastecer aqui, galera O legal daqui é que você mesmo abastece, né Vocês já viram no meu vídeo anterior, né Vários vídeos aí Clique certa na mofada Rapidão aqui, já vai Rapidão, mano Tem que se zoar lá no Cartãozão e... E esse frentista aí, pai Que é isso, hein Só a Globo não mostra, hein, pai Posso tecer na nave Cara pra caralho Dez dólar, pai A gente não vê como vai dar pra encher Tava zerado Já tá no quinze, já, pai E tem álcool aqui, né Será que eu tô colocando álcool? Pois é Caralho, vai dar 40, hein, pai Vai dar uns 40, hein, pai 40, 45 Parou Rapidão Pedindo recibo Nós sujou aqui sem querer de gasosa, né Mas nós vamos limpar pra não manchar Thank you Pegou o recibo 34 dólares Thank you for choosing mobile Rapidão Bora limpar aqui pra não sujar, né, velho A casa que a gente tá em Orlando É um condomínio, né Pega a visão da piscina que nós temos disponível pra nós, né Essa é a moça que... Vou deixar o Instagram Se você quiser alugar a casa Em Orlando, né Chama ela lá no Instagram E fala que veio do vídeo do Toguro, mano Olha a estrutura, velho E nossa casa tem 8 quartos, velho Pega a visão, ó Isso aqui é só pra... Só aqui dentro do condomínio, né Então aqui é disponível pra vocês Acabamos de treinar Pra que Disney, pai? Pra que Disney? Olha aí, ó Ó, tem comida também, velho Parece que tem comida em casa, né Tem gringa, tem piscina Tem tudo, ó Dá pra dar na gringa ali, ó Tem até a academia No condomínio onde a gente tá E a gente pagando a academia Né Esteirazinha Alteres Então Acho que hoje vai rolar treino aqui também O carrozinho, né Vamos ver Dia de dia hoje Os dias aqui Estamos produzindo muito Pelo menos eu, né Dois idos por dia Um, onze e meia da manhã E o outro Sete horas da noite Produção, 24 horas Edição, corrigir Galera E o Instagram Que eu vou deixar aqui pra vocês Essa mulher aqui, né Ela que administra todas as casas, né Pai Estamos escolhendo aí a casa Que a gente vai ficar de sexta pra sábado e domingo, né A casa que a gente tá É dela, né E essas três casas aqui também, ó É ela que é responsável, né Então Vai chover, hein, pai Vai chover muito Olha, já tá chovendo Ferrou Mas Vocês que estão querendo vir pra Orlando aí Final do ano Esse ano ainda Chama aí o Instagram Alugar a casa Mano, aqui é bom que cabe seis quartos, né Então a junta dez famílias aí Vem todo mundo E organiza a sua vida aí Vamos junto Partiu comer que eu tô com fome, achou? Então é, isso é uma das casas, né Tem sala, cozinha Pra fazer marmita Pra fazer dieta Olha o tamanho Piscina lá no fundo Olha a visão Tem quarto pra Duas beliches aí, né Pra pessoa que vem com filho A gente que traz dez famílias Fica Toda na casa Zona dessas Todas tem banheiro Então vou deixar o Instagram Da galera que administra Essas casas aí Em Orlando Fala que veio do Toguno Pega aquele desconto Master Né Sempre lá na traje Tem muita gente que paga E acaba não vindo Não dando Olha o tanto de quarto Olha isso Olha isso Olha isso Pega a visão Isso é louco Olha, mais dois quartos aqui Só brota O valor mais ou menos De qual a diária da casa Quanto mais ou menos? É em volta de 250 280 Dependendo da casa Pega dez negros 25 dólares 25 dólares Você assustou com o valor, pai? É, mano Achei que o negócio era cá 25 dólares Eu também, velho Mano, vou juntar Minha família inteira Vamos vir pra cá Cada um dá 10 dólares, mano Independe, né Se eu vir sozinho Com dez pessoas Pode vir com dez Com doze ou uma É o mesmo valor Nossa Só brota no Insta aí Chama Fala que veio do Toguno E é nóis Acabei de chegar aqui em casa Gastei 160 dólares De comida Ninguém achou Mas abriu Sucriros do Toguno Deixa eu ver mais O que que vocês lasam Tá o médio E o meu parceiro Saíram pra treinar, né Os caras nem ajudaram Na comida, né 160 do leito Tipo, clica pro quarto Trincou no cartão Eu quase sei Saí dos povos Seu filho da puta Eu também Isso aqui é a casa Que não vai estar Cozinhar com fome O hamburgão tá tendo O hamburgão fit Tá tendo Ainda bem que o médio Não mexeu no meu comida Aqui no Lazarento Mas mexeu no meu sucrilho Lazarento Foi treinar, né O médio não foi treinar Peguei o bichão no flagra Ele não quer pagar a comida Não quer pagar a academia Mas olha o que ele gastou Aqui, ó Comprou Pega a visão Tem linha novo Olha lá Tem linha novo Calça O que mais? Olha lá Under Armour Não, é Adidas isso aqui Eu acho Não, é Under Armour Bolsa pra mim Bolsa, bolsa Foram até no Best Buy Isso mesmo? Best Buy Vamos ver Desculpa dele O que é, Matt? A academia tá cara, né? Porra 40 dólares por dia Por dia não tá Comida também, né? Comidinha Eu comi só ovo hoje Só ovo E o mercado foi caro, não foi? Foi um pouquinho E os tênis ali? Barato, né? Porra, não Minha irmã Pro meu pai Mandaram dinheiro Família, ainda é verdade? Não Ainda vai dar de presente Tá errado isso, hein, velho? Porra, comprei nada pra mim, mano Só uma calça lá Olha o que eu tô usando rasgado aqui Tão me enganando Tão me enganando Tão me enganando Porra, merda Você tá vendo isso aí? Depois eu quero ver pra dormir, vendo? Realidade Realidade Galera, tô finalizando esse vídeo Esse vídeo foi meramente pra mostrar meu shape atual aí pra galera Um videozinho por dia pra vocês, né? Tem dia que eu posto dois Acho que vou postar dois vídeos aí hoje pra vocês Um brinde, né? Tamo vendo aí, eu tô meditando vídeo E os caras tá vendo filme de ET, velho Qual a chance, brother? Depois ninguém dorme, velho Apesar de eu ter vários ET Eu tenho medo, brother Tá tudo o ET Que é pra se um dia o ET chegar aqui na Terra Não pegar ele, velho É, velho, pouca ideia Tchau pra quem namora, velho Vem o ET, tchau pra quem namora, velho Sem ideia Então isso foi lá Fidelizando o like Você também tem medo de ET É nóis Tchau Tchau Tchau